Estou na Praça 25 de Maio, centro de Buenos Aires. Essa é a pirâmide da Praça de Maio. Nesse local histórico, exigimos ao governo a aparição com vida e de juros ordens. Basta de impunidade e reflexão. 18 de setembro de 2007. Ali tem várias manifestações, mil dias de acampo, mais de 20 anos de negociação, acampamento da Praça de Maio. Ao fundo, lá, está o Calbido. Esse é um lugar de movimentação ali. Está a Casa Rodada, a Casa de Beuquieta. Desse lado, a administração da Catedral de Santander. Está bem na Catedral. Quero ver se entro. Hoje é dia... 10 de janeiro de 2011. Estamos em Buenos Aires, Argentina. Segunda-feira, bem movimentado. Novo para dar a volta, vou lá na Casa Rosada. Cheio de turistas. A pirâmide da Praça de Maio. Estão curiosas. Eu estou aqui, na Praça de Maio, observando o movimento. Tem várias manifestações. aqui que as mães da Praça de Maio e as avós ficavam se manifestando sobre o desaparecimento de seus filhos na ditadura. E até hoje não tiveram resposta. da Jaadrô neue a prática. Tinha Mural. Estou aqui, na próxima vez, espero que as mães de leira Um grande música... Precisa Mumao. T . Horrudos R. Deixar Mumao. Satana Phellcha. Talmao. O objetivo da sua mania, Vários grupos de vários países aqui visitando.